Vou mostrar o seguinte, você está ao passo, então aqui você já está acostumada com ele ao passo. Aí você trotou já, aí trotou, aí tem aquela sensação que não é tão gostosa, está socando ali. E aí muitas vezes você vai ficar com medo de passar para a próxima fase, que é o galope. Mas não, o galope é muito mais gostoso. Agora eu vou passar ele para o galope, vou tocar ele um pouquinho mais. Olha que delícia, acabou, não tem mais nada de impacto, está vendo? Então assim, às vezes, eu lembro que quando eu comecei a montar, a gente começava a trotar, e se você esticar o trote ainda do cavalo, ele fica mais duro ainda. E aí é o que a gente faz, ele diminui com medo de cair. Quando que se você tocasse um pouquinho mais, você vai para o galope, aí o galope precisa se sentar e... Aí aquela mesma empurrada que você dá ao passo, que você sente que é curtinha quando você está andando ao passo, ela vai ser mais profunda. É como se você estivesse embalando mais com o skate, empurrando ele quando você está sentado. Entende? E aí você se sentar e... Entende? Entende? Entende?